Primeiras imagens da nova reserva Revontulicoast e também a lista dos animais que teremos nessa reserva. Esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Olá caçadores e caçadoras, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de todos vocês. No dia 17 de 5 de 2022, foi feita uma live pelos desenvolvedores do jogo, onde eles mostraram as primeiras imagens da nova reserva, reserva localizada na Finlândia, tem o nome de Revontulicoast, o nome da reserva. Nessa primeira live, nessas primeiras imagens, foi uma live voltada mais para mostrar a parte de paisagem, da reserva, não mostrou muitos animais, na minha opinião, não mostrou muitos, não mostrou na verdade todos os animais dessa nova reserva. Deixa eu mandar um salve aqui para aquela galera que pediu o salve no vídeo. Salve para o Diogo Francisco 01 Gamer, salve para o Detoninho Hunter, salve também para o Almir, o Smoke Marlin lá do Xbox, salve para o Westenford, pediu salve para o seu cachorro Milon. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês, muito obrigado pelo carinho, abração a todos. Deixa eu pegar minha colinha aqui e passar para vocês aqui a lista dos animais que nós teremos nessa reserva. Eu já apelidei essa reserva de reserva das aves já, cara. Olha só, nós vamos ter aqui, pelas minhas contas, pelas minhas anotações aqui, 13 espécies de aves nessa reserva. 13 espécies de aves nessa reserva. Eu vou começar pelos mamíferos e quadrúpedes, vamos dizer assim, que são menos, que é mais fácil. Desses animais relativamente novos, vamos ter uma nova espécie de lebre e uma outra espécie de guaxinim. Então, não é totalmente novo, né? É um animal novo porque é uma espécie de animal novo. Então, vai ter uma lebre, vai ter guaxinim, vai ter lince, cauda branca, urso e alce. Só. Agora, olha a lista de aves. Nós vamos ter o tetrás grande, vai ter dois tipos de lagópode, vai ter um, que a tradução dele foi pato de olho de ouro. Tem outro tipo de pato, pato tufado, tufado ou zarrô negrinha. Depois, nós temos dois tipos de, eu não tenho, ele não tem uma tradução certa para o português, tá pessoal? É um tal de grouse, vai ter dois tipos desse animal. Vai ter o hazel grouse, acho que é grouse mesmo a pronúncia. E o black grouse, que pode ser chamado de galo silvestre. Ou também, diz que tem algumas regiões que ele é conhecido em Portugal, por exemplo, como tetrás de abetos. Eu não sei essas informações, eu peguei fuçando aí na internet, tá? Então, teremos dois tipos dessa ave chamada grouse. Também vai ter uma marrequinha comum, dois tipos de marreco, a marrequinha comum e uma marrequinha, foi traduzido ali mais ou menos como marrequinha piadeira. Não sei se vai ser o nome dela no jogo. Nós vamos ter três espécies de ganso e vamos ter também o pato real. Nós vamos ter, então, como eu falei aqui, 13 espécies de aves nesse jogo. Então, cara, é o mapa das aves. Pode até não querer, mas pra mim já ficou apelidado como mapa das aves. Agora eu vou colocar aqui, pessoal, algumas imagens que eu achei mais interessantes dessa primeira live, né? Não teve, como eu falei, não mostraram muitos animais, mas foi mais uma questão aí pra gente ver a paisagem, beleza? O que eu notei aqui é o seguinte, cara. Depois, pelas imagens da reserva também, eu notei isso. É uma reserva que vai ter bastante áreas alagadas aqui, assim, nessa parte de baixo aqui. Aqui nessa região central também com alguns lagos. Essa parte de cima aqui já parece ser uma área mais montanhosa, pelo que eu vi. Vocês vão ver no decorrer do vídeo também. Isso, essa reserva me lembrou um pouco a reserva de Leighton Lake. Não é igual, não é isso que eu tô falando. Tô falando que lembra um pouco a mescla do que nós temos em Leighton Lake, né? Nós temos em Leighton Lake uma área pantanosa, né? Mais alagada. Temos áreas de floresta e temos uma área mais montanhosa. Essa reserva tem essa característica também, pelo que eu vi. Aqui ele usa aquele sistema, né? Que eles, quando eles estão com pressa, eles usam esse sistema aí que eles ficam voando pela reserva. Nesse primeiro vídeo, pessoal, nessa primeira live, eles focaram muito em mostrar... O TK, particularmente, né? Focou mais em mostrar a paisagem. Mostrar a reserva mais como uma questão de paisagem. Como que vai ser a natureza, a geografia do lugar. Essas coisas todas, né? O que a gente vai ter em termos de paisagem nessa reserva. Não mostrou muita coisa, na minha opinião, não mostrou muita coisa em relação a animais novos. Mas é uma reserva muito bonita, cara. A princípio, pareceu uma reserva, assim, bem bonita. Essa região aqui é uma região mais de floresta, né? Que temos bastante árvores. Não vai ter uma vegetação muito alta, pelo que eu pude ver aqui. Mas para caçar as aves, as aves terrestres, não vai ser muito fácil, não. Olha o alça, né? Olha o animal repetido que vai ter nessa reserva aqui. Ali atrás tem dois ursos, que ele vai mostrar também, ó. Dois ursos são sentados ali. Esses são os animais repetidos. O que eu achei interessante nessa reserva, achei muito bacana, é que pelos lugares que ele mostrou, parece que os lagos... O entorno dos lagos não vai ser uma reserva com vegetação muito densa. As calda branca. Ele encontrou bastante calda branca nessa navegação dele aí, né? Vamos dizer assim, pela reserva. Ó, floresta que não tem uma vegetação muito alta. Bastante árvore, mas que não tem vegetação muito alta. Mais calda branca. Ó, os lagos. Vocês viram, os lagos não são muito fechados de mato. Deu uma visão boa dos lagos. Isso é legal. Aqui uma... A primeira ave que foi encontrada na reserva. Que não é bom, mas... As primeiras cores e coisas são absolutamente incríveis. O que vamos lá? Parece uma beira. Então, aqui você pode ver que é uma área muito fechada. É uma visão de como vai ser o mirante. Aqui o Lincia. Quando ele encontrou o Lincia. Essas regiões mais altas, né? Ó, mais uma das aves novas que nós teremos no jogo. O tal do Hazel Groose. Ele vai achar um outro machinho aqui. Eu acho que é um macho, cara. Com uma cor mais... Mais bonita. Deixa eu correr até lá. Ó, aqui mais um. Copper Kale parece o nome desse aqui. Eu acho que é um... Eu acho que é um... Copper Kale. Os animais que ele mais encontrou aqui nessa primeira viagem aqui foi o alce e o... Calda Branca, cara. Aqui uma das espécies de gãs. Espécie nova de gãs que a gente vai ter no jogo. Então, pelo menos você pode ver um pouco, mas, de novo, tem essa... Agora nós conseguimos ver essas de perto, na verdade. Então, essa foi a tundra de gus, certo? Tundra de gus, desculpa. Nós devemos poder... Temos um pouco de olhar agora. Essa tem que estar na... Ah, aqui nós temos essa. Aqui, ó. Essa ave eu achei muito bonito, cara. Tem uma coloração muito bonita. Que da hora. Bonito pra caramba esse animal. Ó, essa parte alta aqui, cara, é muito bacana. Uma área bem... Bem aberta. Dá pra ter uma visão boa do lugar. Essa aqui é mais uma das espécies nova. Também bem bonita. Que da hora. Olha o detalhe. Olha o detalhe. É ótimo. Ele é bonito. É super bonito. Olha lá, ó. Ele é o tal do... Cuppercale. Por onde as regiões por onde ele andou, eu vi bastante árvores, mas não vi vegetação alta. Aquela floresta fechada, fechada mesmo. Essa região aqui eu achei bem legal, ó. Muito legal. Dá pra montar um... Uma cadeirinha, um tripé aqui. Fazer um spot bom aqui, cara. Aqui ele mostrando aqui, ó, que os patos vão descer agora no chão também. Pelo menos é o que parece, né? Não, eu não acho que é um tê-lo, é isso? Descer no chão ali, na beira do lago e tal. É, eu falo pato, mas é pato de um modo geral, né? Isso aqui eu acho que é um tipo de marreco, eu acho. Aqui, pessoal, ele mostra aqui, ó, Que nós teremos nesse mapa aqui também alguns pontos de travessia. Igual a gente tem lá no Mississippi e também em quatro colinas, né? Nessa live dele eu consegui ver dois pontos de travessia. Basicamente foi isso, cara. A respeito das imagens, das primeiras imagens do mapa. Uma reserva bacana. Eu acho que vai ser um lugar, em termos de paisagem, vai ser um lugar legal pra caçar. Mas a característica marcante da reserva vai ser a reserva das aves mesmo. Eu já apelidei como a reserva das aves. Porque animais terrestres ali, talvez os mais interessantes sejam o alce e o... Animais terrestres, não, né? Os mamíferos quadrúpedes sejam o mais interessante, seja o alce e o cauda branca, talvez. Agora nesse trecho aí é o encerramento da live. Ele ficou tentando encontrar aí a aurora boreal pra mostrar pro pessoal. E esse foi o primeiro contato. Primeiro... Primeiras imagens dessa nova reserva. Que não deve demorar muito pra chegar não. Eu acho que até o final desse mês, ou começo do mês que vem, deve... Deve estar chegando aí. Beleza, meus amigos? É isso. Muito obrigado a todos por assistirem. Obrigado pelo carinho de sempre. A gente se encontra numa próxima oportunidade, num próximo vídeo. Até lá. Tchau.